Comecei a me lembrar do jogo de ontem contra o Bragantino e comecei a pensar um pouco nessa história do Abel, né? Gente, me deu um pessimismo. Esse cara aí que é mascarado pra caramba, um português mascarado, pena, pena, não entende o que é o Palmeiras, não sabe o que é a sociedade esportiva Palmeiras. Não, tá certo, tá muito certo, eu reparo que há muita gente que gosta de ter o Abel na boca. Vezes que a mídia duvidou do Palmeiras de Abel Ferreira e se ferrou. Impressionante como o Palmeiras de Abel Ferreira foi tão criticado mesmo ganhando o título, então já bora ver como a mídia reagiu após o Palmeiras conquistar vários títulos chegando na final e também na chegada do Abel Ferreira, já deixa no like, se inscrevendo e bora ver como foi tudo. Já na chegada do Abel Ferreira no Palmeiras, a mídia e a imprensa criticou o Abel por ser um treinador não muito conhecido, mas mesmo assim se ferrou porque o resultado foi logo no começo. Hoje da minha corredinha aqui no aterro do Flamengo, o Chuvisquinho, comecei a me lembrar do jogo de ontem contra o Bragantino e comecei a pensar um pouco nessa história do Abel, né? Gente, me deu um pessimismo, tô achando que vai ser um desastre isso aí, viu? E é isso! Eu acho que ele tá dirigido um timinho e acho que não é de nada para o Palmeiras. E fez muita pouca coisa para o futebol, não serve para o Palmeiras, para o cara com currículo desse, para o Palmeiras não. O Salazar entrevistou jornalista, empresário, falou com um monte de gente que milita perto do cidadão aí do Abel Ferreira e que ele seria um cara arrogante, se acha o Mourinho, mas não é o Mourinho, tudo aí colocado na boca das fontes do Thiago Salazar. Que o cara arrumou um monte de confusão com jogadores tops do elenco, lá do Paoc, que perdeu o vestiário e que o clube tá louco para se livrar dele. O Palmeiras tá fazendo é desespero disfarçado de projeto. O Palmeiras precisava de um técnico estrangeiro para acalmar os ânimos, junto aos torcedores. O presidente Pérez é um pouco culpado. Ofereceram o Abel Ferreira para o Palmeiras, o Palmeiras falou só que é isso. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Nós vamos cobrar ele a partir de amanhã que ele vai chegar. É um treinador jovem, ideia de jogo, conceito de jogo, preceito de jogo. Enfim, quando ele chegar aqui, quando ele colocar em prática as suas ideias, o seu português que o Flavito não entende, então a gente vai viver. Não estou aqui criticando, estou constatando. Aliás, ele não é um técnico que traga ideias novas. Ele é muito parecido com vários técnicos brasileiros. Eu até conversava com o nosso grande André Rocha ontem sobre isso e perguntei para ele, André, qual o técnico campeão recentemente da Libertadores que mais se assemelha ao Abel Ferreira? E ele respondeu na bucha. Bausa. Esse cara aí que é mascarado pra caramba, um português mascarado. Penha! Penha! Não entende o que é o Palmeiras, não sabe o que é a sociedade esportiva Palmeiras. Não, está certo. Está muito certo. Eu reparo que há muita gente que gosta de ter o Abel na boca. Ainda no último jogo, os próprios comentaristas a relatar o jogo estavam sempre com o Abel na boca. Vocês têm que entender, e as pessoas têm que entender, eu sou um treinador que dentro das quatro linhas sou intenso. Abote, mora, não! Abote, mora, não! E mesmo com o resultado chegando logo cedo, o Palmeiras chegando em várias finais. Ninguém na medida dava o Palmeiras como campeão e sempre como vice. Me incomoda um pouco essa mania que existe, de muita gente, de querer encontrar sempre os inimigos. Temos que superar a todos, contra tudo e contra todos. Parece um filme que você está buscando uma motivação. Vai lá, faz o seu trabalho, faz muito bem. E se ele faz, né? E se ele faz bem feito, né? Vai ficar ali, valorizando, criando... Oh, meu Deus! Contra tudo e contra... Parece, sinceramente, me soa meio... Jogar conversa... Não, esse Abel não termina o Campeonato Brasileiro como técnico do Palmeiras. Inúmeras vezes o Flamengo vai amassar o Palmeiras na final da Libertadores. Vai amassar, vai amassar, vai amassar o Palmeiras. Vai ser um jogo difícil. Não, o Palmeiras vai amassar. Vai ser um jogo difícil, 3x0. Sgarbi, vai você. Já é assim, já vai pra chuva. Complicado. Renata, a informação é que o Michel vai estar feio. 2x1 Flamengo, gol do Michel. Um deles é do Michel. Chico Garcia. 2x1 Flamengo. Então a torcida do Palmeiras tem que ter um papel importante nesse jogo final. Porque se ela bobear na arquibancada, ela vai ser engolida pela torcida do Flamengo. Eu vi, eu vi, eu vivi morindo. Palmeiras 4, Botafogo 3. De perder a voz, de perder a calma, de perder o juízo, de perder a saúde. Esse é o Palmeiras de Abel Ferreira. Não há no futebol brasileiro de 2020 pra cá. Clube mais resiliente, clube mais vencedor, clube mais forte, clube mais indestrutível. Esse é o Palmeiras, Ricardo Matins. Pra aqueles que duvidavam, pra aqueles que achavam que o Palmeiras estava morto, o Palmeiras está muito vivo. Oh, André, aquela beca morta. Vai, 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 vai. E mesmo o Palmeiras ganhou vários títulos com o Abel Ferreira sendo um dos melhores times do Brasil atualmente, a imprensa ainda critica o Palmeiras falando que o Abel Ferreira ganhou todo esse título somente por causa do elenco e da grana que o Palmeiras tem. Que fez a diferença de novo dentro do campo, né? Que ele faz esse time ser regular. Só que você tem essa bronca com ele, né, Flávio? Essa bronca do Abel muitas vezes exagerar. Discordo de você quando você diz que ele é um treinador como qualquer outro. Eu acho que na função, sim, mas ele é muito melhor que a grande maioria. Eu acho que ele está num time muito melhor que a grande maioria. Eu quero ver ele num time normal. Olha isso, o Palmeiras é outro papo. A maior responsabilidade que eu tenho é que vocês entregaram à Comissão Técnica as vossas alas. É uma coisa absurda que vocês fazem para nós. Absurda o que vocês fizeram nunca nos meus melhores sonhos. Nunca. Eu imaginei que íamos formar um grupo de trabalho com muito mais do que de futebol. muito mais. E assim chega mais um final de um vídeo. Isso aqui é a parte 2. Já saiu a parte 1 aí. Se você não viu, vai like. E veja. E se vocês querem parte 3 desse vídeo, já comenta muito. Já deixa o like e se inscreve. Porque dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo. E também já comenta tudo sobre a imprensa. E também sobre o título do Brasileirão do Palmeiras de 2023. Que acabou o ano com mais um título. Já vai deixando o like. Falou!